No amor, a soma de um mais um nunca dá um simples dois. Amar é sermos o que o outro espera sem abdicarmos de nós. Por vezes é-nos difícil ser para os outros aquilo que realmente sentimos. Amor, de Luís Osório. Um livro revelador sobre os mistérios da vida e do amor. Já nas livrarias.